Ae LT, só pelo ponto, já passou da análise Toma, 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 toma Sexta-feira tem 17 e eu vou tá lá Vai ter ele e pá e eu vou tá lá Testou, vou botar chuca pra tomar Só que chegando lá, deu um problema Dailes foram cancelados por conta do coronavírus Eu tinha esquecido da quarentena Não tava rolando nada, ai meu Deus que pena Brota, 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 brota que a reserva Toma, 거래zer! Ezeia clandestina, elas numas sem para Toma, 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 toma Toma, 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 toma. Sexta-feira tem 17 e eu vou tá lá. Vai ter Elipa e eu vou tá lá. Testou? Vou botar chuca pra tomar. Só que chegando lá, deu um problema Bailes foram cancelados por conta do coronavírus Eu tinha esquecido da quarentena, não tava rolando nada Ai meu Deus que pena, Plota quer resumar Resenha clandestina, elas tomam a sempre era Plota quer resumar Plota quer resumar